Eu sou Alice Gonzaga, sou filha de Adhemar Gonzaga, fundador da Cinedia. A Cinedia é uma empresa brasileira, fundada em 1930, e que teve como empenho a produção de vários filmes. Sendo que o primeiro filme, que eu adoro, é Lábis Sem Beijos, 1930. Daí é Ganga Bruta, Mulher, Bonequinha de Seda, 24 Horas de Sonho, Maridinho de Luxo, O Jovem Tataravô, enfim, vai a uma produção de mais de 50 e tantos filmes. A Cinedia hoje mantém um acervo documental, um acervo de equipamentos, de filmes, enfim, é a memória do cinema brasileiro. Então fale, estou todo ouvido. O canal curta, adoro o canal curta, adoro, vejo sempre, vejo mesmo, adoro o canal curta, vejo mesmo. Vão ser exibidos filmes da Cinedia, são clássicos do cinema brasileiro. Vocês vão assistir, vão gostar, porque são filmes para juventude, garotada, que vão conhecer realmente o que se fazia no cinema brasileiro nos anos 30, e os velhos, que vão relembrar os velhos tempos. Que cena tão comovente!